Cortes da live, não teve introdução Eu não sei pra vocês, mas pra mim, uma das coisas mais interessantes que se tem na internet São as sessões de comentários Aqui no YouTube mesmo, os comentários pra mim são incríveis É assim, é gente falando que gostou do vídeo Gente falando que não gostou do vídeo É pessoas sendo extremamente psicopatas É sempre assim, muito difícil prever os comentários E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver os comentários daquele site lá É isso mesmo, aquele site que começa com X e você, menino de 14 anos, passa horas por dia lá Tem certeza que é só menino de 14 anos que fala? Tem minhas dúvidas, hein? Mas é provável que, assim, tem homens maduros também que visitam o Xavier Vidros Que é uma loja muito interessante que vende vários tipos de vidros, né? De vários tamanhos, cores E transparência, ruim Muito o que esperar Os comentários geralmente já são bastante imprevisíveis Ainda mais de site pornô Além disso, eu tenho que pisar em ovos aqui Porque qualquer palavra errada ou coisa mostrada na tela aqui, ó Ó, eu já fico sem isso aqui, ó Não entra nada no meu bolso É desmonetizado na hora Tá, o primeiro comentário aqui Porra, e a água estragando? Poderiam ter desligado o chuveiro? É, pelo visto, nesse filme adulto aqui Eles deixaram o chuveiro ligado É realmente uma sacanagem com o meio ambiente, né, pessoal? Vocês querem fazer safadezas? Façam Pode transar à vontade Mas também não precisa foder o meio ambiente, né, galera? Até porque, se não tiver planeta Não vai ter mais vídeo adulto, não Também não vai ter mais nada, né? Essa raça aqui vai ser meio que extinta mesmo sem a água Esse aqui é o famoso punheteiro consciente, né? Ele assiste o vídeo Mas ele também quer conscientizar as pessoas Poxa, vamos economizar água, pessoal Que isso, mano, é coema, né? Cristo está vendo você Estou vendo vocês, meus filhos Minhas crianças Que depressão vocês me dão Olha, pessoal Eu não entendo muito de religião Mas você criar uma conta no Xvideos Com o nome de Jesus Cristo está vendo você Eu acho que é um pecado, viu? A melhor parte é que teve 26 likes, cara E 3 dislikes Esses dislikes, com certeza, são de satanistas, né, pessoal? É, punheteiros satanistas Mas a intenção dessa pessoa aqui foi conscientizar mesmo Ou pesar no psicológico, né? Na verdade, eu acho que foi mais essa segunda opção mesmo Triste Isso daí tá me lembrando sabe o quê? Eu lembro que uma vez eu vi Não lembro aonde, não sei se foi na Globo, sei lá Um pastor Que ele foi numa boate Ih, rapaz E tipo, ele foi numa boate Pediu pra gravar ele numa boate Ele ficou vendo as mulheres E com aquela cara de bunda sentada Com um bíbelo embaixo do braço E assim, pra mostrar o quê? O que ele queria mostrar nessa entrevista? Eu sou anti-pecado Eu não tenho pecado Isso daí não me afeta Eu vou sentar aqui E não vou ter pensamentos impuros Confia Eu não estou pensando em comer aquela gostosa Que está rebolando até o talo lá em cima Triste ver o que esse país se tornou Irei um dia voltar no tempo E dar um monte de AK-47 pros índios Punheteiro moralista O que que tinha nesse vídeo adulto aqui Pro cara começar o comentário Com triste ver o que esse país se tornou Incomoda um pouco o fato desses comentários Despertarem nossa curiosidade, né pessoal? Agora eu fiquei extremamente curioso Pro cara ter comentado de voltar no tempo E dar AK-47 pros índios num vídeo pornô Esse aqui deve ser dos undergrounds mesmo Deve ser daqueles macabros Daqueles que já foram proibidos em outros países Achei sem graça Então assiste pornô de palhaço Olha o quero nudes 18 Eu acho que você comentar que achou sem graça Não faz muito sentido não, né? Até porque eu acho que essa nunca foi a intenção real Dos vídeos dos xvideos O cara faz um comentário que caberia muito bem Num vídeo de stand-up Num site de filme adulto O que que se passa na mente de um sujeito desses Esse é o tipo de comentário que geralmente Cabe muito bem aqui nos vídeos do canal Você comentar isso nos xvideos Também é algo um pouco estranho de se fazer Agora, sobre o outro cara ali Recomendar você assistir pornô de palhaço Eu discordo, viu? Não é algo muito legal não Não que eu tenha visto também, né pessoal? Mas vamos pro próximo logo Que isso? Eu tava vendo como treinar seu dragão 2 E acabei caindo aqui WTF? Como treinar o seu dragão 2? Como eu caí aqui? Não sei Não faço ideia Vocês treinaram o seu dragãozinho hoje? Veram pra saquinha pra ele? Parte a resposta ali do Anão gigante pirocudo 2000 Sou teu fã Olha, isso aqui é um pouco suspeito, né? Como é que o cara tava assistindo como treinar seu dragão 2 E acabou caindo com uma conta chamada Tyrone Safadão nos xvideos? Eu não sei não, pessoal Isso aqui tá muito estranho pra mim Eu acho que precisa ser feito uma investigação mais a fundo aqui Pra entender melhor esse print Isso daí seria a mesma desculpa da mulher que fala que engravidou por acidente Tipo, ela tava andando na rua Feliz da vida Sem querer não viu a caixa de manana que tava ali E acabou tropeçando em cima da hole Do cara que tava mastigando uma patoca na cautada E aí nove meses depois ela vem botar a culpa nele Muito específico Olha aí, pessoal Mais um usuário comentando sobre o desperdício da água em vídeos de pornografia Olha, eu realmente tô começando a ficar preocupado com o desperdício da água Se até essas pessoas aqui que usam foto do capeta ali, né? O Beuzebu tá preocupado com a água Meu Deus do céu O problema tá começando a ficar grave mesmo Isso aqui não faz o menor sentido O cara usa a foto do satã e comenta sobre o gasto excessivo de água Num vídeo do 2xvideos Realmente eu acho que esse canal aqui acabou se tornando aleatório até demais Queria ter uma secretária puta, kkkkk Só contratar sua mãe Bom, você esperava o que num lugar desse? Respeito? Você vai ver, muito respeito Desculpa, amigo Mas essa lapada aqui tava fácil até demais Você comentar que queria ter uma secretária puta é um convite pra alguém citar sua mãe no meio É isso que eu não entendo, cara O que leva uma pessoa a gastar tempo comentando num vídeo de site adulto? Ainda mais comentando que queria ter uma secretária puta Que coisa mais estranha de se dizer, de se comentar Essas aqui são pessoas realmente misteriosas São pessoas sinistras mesmo, né? Eu queria um dia ver a cara de um deles Até porque aquele usuário ali, GTA Sanfid, com certeza não é o Kratos, né? Apesar de tá usando a foto dele Puta, que pariu Olha o tamanho dessa benga Esse negão não pode jogar futebol Ia viver em impedimento Cê é louco Do mangalho do rapaz, né? Ainda mais o primeiro com 99 likes Deve ser uma coisa assim, assustadora mesmo Eu não sou nem capaz aqui de julgar sobre as pessoas estarem comentando sobre o peru desse rapaz, né? Deve ser algo realmente assim, estrondoso E você aí de casa que julgou a primeira vista também tá errado, viu? Você não viu sobre o objeto em questão Às vezes é realmente algo assim É de se espantar mesmo, assim É de ter pesadelos à noite O doguinho brincando nessa hora foi foda Na frente do doguinho é maldade É, se for o que eu tô pensando, pessoal Eu vou ter que concordar ali com o todo dia pau duro, viu? Realmente, assim, fazer atos libidinosos na frente de animais É uma coisa um pouco estranha Eu acho que nem precisa ir muito longe, na verdade Eu mesmo já tenho uma puta insegurança de ficar pelado na frente do meu cachorro Imagina... Imagina ficar fazendo essa coisa horrível Essa coisa nojenta aí que chamam de sexo Caralho, mano Eu tava comendo um chocolate cheio de bolinha PQP Chega de X vídeos O cara tem um choquito ao invés da rola Bizarro Eu cortava meu pau fora Piroca de Chernobyl Esse aqui entra no mesmo caso daquele outro lá, né? Só que aqui a questão não é o tamanho do mangalho E sim a aparência dele O desse cara aí deve ser realmente... Deve ser realmente nojento, né? Pra terem comentado piroca de Chernobyl e... E Xoquito ao invés de rola Meu Deus do céu O povo não tem nem mais medo de ofender, não Quito ao invés de rola Meu Deus do céu Ainda tá com a foto do Cabo Naciolo, mano Glória a Deus O povo não tem nem mais medo de ofender, não É tipo aquele cara ali Que comentou Eu cortava meu pau fora O que que é isso, meu filho? Você prefere se decepar do que viver com um membro desse rapaz? Ah, não Esse povo do X-Vidros aqui é maldoso demais, né, pessoal? Com certeza o ator também tem sentimentos Esse aqui foi bem pontual e bem objetivo também A mina transou de Crocs Vem cá, o senhor sexo oral Qual o problema, hein? Qual o problema de usar Crocs? Eu nunca achei problema nenhum Aqui, ó Aí, ó Eu uso Crocs também, pô E nem por isso eu sou uma pessoa maldosa Ou coisa do tipo Agora pronto Isso daí eu queria saber qual é a graça desse negócio aí Ele é confortável, pelo menos? Porque é feio pra cacete esse negócio aí Os outros querem cagar a regra até no sapato que os outros usam na hora de transar É que eu não faço sexo, não Mas se eu fizesse, eu com certeza faria de Crocs Poxa, um sapato bom aqui, ó Confortável desses, ó Aí, ó Cheio de bolinha aqui pra entrada, ó É que o meu já tá meio fodido, né? É isso, gente Esse daí foi um canal que eu não conheço, eu acho Eu sou inscrito? Não, eu sou inscrito no canal dele Eu não lembrava que eu já tinha visto o vídeo desse cara aqui, não É Vinicius... Internet, eu acho, né? Sei lá, acho que é assim que fala Eu já sou inscrito no canal desse cara aqui Nem sabia, né? Provavelmente eu vi algum vídeo antigo dele Eu não tô lembrado Mas, né? Realmente, às vezes O melhor dos vídeos E eu não tô falando desse especificamente que ele falou, tá? Eu tô falando de qualquer vídeo que você veja na internet Seja no Instagram e tudo E... Ó, tá ficando doido Tu para, hein? Tu para É... Geralmente são os comentários Realmente, quando eu ver algum vídeo assim interessante Ou então engraçado Eu vou nos comentários com certeza Porque sempre, muitas das vezes Na maioria das vezes O comentário, às vezes, acaba se tornando melhor do que o vídeo É surreal isso, é surreal Bom, gente É isso Vou deixar o link desse vídeo na descrição Espero que vocês tenham curtido o meu react Muito obrigado a quem doou Para poder assistir esse vídeo aqui Tamo junto E agradeço a galera que tá aí na live Inclusive comigo até agora Pô, já vai dar uma hora da manhã E o pessoal ainda tá me acompanhando aqui também Então agradeço a galera do chat E a você que assistiu até o final Muito obrigado Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família Amigos e família Amigos e família Amigos e família